Chegou, chegou o bloquinho do pé Pode dançar quem quiser, pode dançar quem quiser Chegou, chegou o bloquinho do pé Pode dançar quem quiser, pode dançar quem quiser Eu vou pular, pular, eu vou dançar Abraçar meus amiguinhos nessa festa legal Eu vou pular, pular, eu vou dançar, dançar Felicidade, já chegou o carnaval Chegou, chegou o bloquinho do pé Pode dançar quem quiser, pode dançar quem quiser Chegou, chegou o bloquinho do pé Pode dançar quem quiser, pode dançar quem quiser Pode ter um pé, pode serpente, atira Traga a portazinha pro menino e pra menina Pode ter um pé, pode serpente, atira Traga a portazinha pro menino e pra menina Chegou, chegou o bloquinho do pé Pode dançar quem quiser, pode dançar quem quiser Chegou, chegou o bloquinho do pé Pode dançar quem quiser, pode dançar quem quiser Eu vou pular, 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 eu vou dançar Eu vou pular, pular, eu vou dançar Felicidade, já chegou o bloquinho do pé Pode dançar quem quiser, pode dançar quem quiser Pode dançar quem quiser, pode serpente, atira Traga fantasia pro menino e pra menina Tchau